Olá gente, aqui é a Rafa Fustonho da Mina Compreva Livros. A gente vai conversar sobre o último livro que eu consegui terminar e já era pra ter feito, acho que tem uns dois dias que eu terminei e foi um livro que eu não consegui largar, mas que eu tive que fazer algumas anotações pra não me perder. Com esse livro aqui, gente, A Família Perfeita, da Lisa Chugwell. Eu terminei de madrugada e eu acabei gravando, era pra gravar o vídeo antes, enfim. Eu só tenho a dizer pra vocês que esse livro é muito empolgante mas precisa prestar muita atenção, porque a gente fica impressionado com a Lisa Chugwell, que é a primeira vez que eu li alguma coisa dela. Inclusive eu vi uns vídeos dela no YouTube pra conhecer um pouquinho a autora melhor e eu vi o quanto as histórias dela, ela tem outros livros publicados lá fora, são intrigantes e ela faz uma linha temporal muito louca que a gente precisa estar muito ligadinho pra não perder nada. É muito difícil fazer resenha desse livro sem soltar algum spoiler. Eu vou fazer algumas anotações pra falar só bem um passão pra vocês porque realmente são três histórias, três personagens que tem ali um envolvimento por causa de alguma coisa que a gente vai descobrir que eles se conectam de alguma forma e são histórias vividas também em tempos diferentes e de pessoas com idades diferentes. Então é um mistério, é intrigante e apesar de ele ter... muitas pessoas me perguntaram se tinha alguma coisa a ver com o filme do Netflix que eu até com... é... espanhol não tem nada a ver, essa autora é britânica e ela inclusive mostra a casa essa mansão que é a da casa que ela se inspirou pra escrever essa história num desses vídeos aqui que tem no YouTube se eu encontrar e lembrar eu vou colocar aqui na caixa de descrição eu recebi esse livro de parceria da Intrínseca e eu tô com algumas leituras atrasadas e tal mas esse aqui realmente a leitura foi que foi e eu não conseguia parar porque livros que tem suspense, gente, trilha são os meus favoritos e é um tipo de leitura que se me prende se tem um ritmo, né acaba me ganhando esse livro me ganhou muito facilmente primeiro porque a gente tem uma personagem de 25 anos que ela é tipo a durona mesmo ela se vira e tal, ela mora em um apartamento pequeno é... e ela é adotada ela não conhece os pais dela biológicos e quando ela faz 25 anos ela descobre, né ela recebe ali uma notificação de que ela herdou uma mansão mega, uma mansão então ela não tinha nada e tal e ela vai agora receber essa grana porque ela quer vender essa mansão e tal e... e aí a gente vai começar a entender o que que tem a ver com essa história porque essa tal mansão uma mansão que não é qualquer mansão um bebê abandonado foi encontrado lá corpos foram encontrados pessoas que estavam desaparecidas misteriosamente estavam ali dentro nessa data e que conexão teria com essa menina? né e aí a gente começa então a ver a história dela depois a gente lê a história do Henry que se passa ali no final da década de 80 início da década de 90 uma família mega rica o Henry tem ali uma obsessão com uma pessoa que eu não vou citar o nome, né e ele fala muito sobre isso ele descreve muito como era a casa dele como a chegada de um casal e depois de um cara chamado David que era mega estranho com suas ideologias e começou a contaminar ali o pessoal ali dentro começou a mudar a história da vida dele e da família dele e a visão, né que a família dele tinha de muitas coisas e a gente ao mesmo tempo tem uma mulher de 40 anos que é inglesa mas que mora atualmente na França e ela é uma pessoa em situação de rua morando ali com dois filhos mais um cachorro e ela tem uma história, gente das mais fortes e aí eu até vou fazer uma coisa que meio que me incomodou na leitura e não que não faça com que o livro seja bom mas eu acho que a autora pesou muito na mão em tocar num assunto muito importante e por isso eu já aviso aqui a vocês que essa história, esse livro tem gatilhos porque aborda estupro aborda abuso psicológico feito pelo próprio marido e isso, gente, é uma questão feminina que é muito importante de abordar porque não é porque eu sou casada que meu marido pode fazer sexo comigo a hora que ele bem entende pode entrar no quarto e é, ah, vamos fazer agora eu não quero, não, não, não ele vai e faz mas ele é meu marido ele tem esse direito isso é uma coisa muito arcaica utilizada antigamente acreditada antigamente por, sei lá séculos e séculos atrás, né até as novelas demonstravam isso tinha aquela novela com o José Vilque que ele transava com a Maite Proença que era esposa dele ele dizia, hoje, deite que hoje eu vou lhe usar não perguntava se ela queria não vinha com chamego, com nada era como se fosse ali um carro que ele tivesse comprado e a hora que ele quisesse ele dirigisse então esse tema ali precisa ser mais abordado e apesar dela trabalhar com a superação de tudo isso é um tema que a mim me incomodou um pouco a forma como foi abordada eu não vou entrar em detalhes para, além de ser um tema muito delicado para abordar eu também acredito que eu vou acabar dando spoilers então eu acho que não é bacana abordar nesse momento mas eu peço para vocês que se estiverem em um momento muito frágil que repensem se esse é o momento de ler sobre isso ainda mais de uma forma que foi tratada meio assim ela não entra se aprofunda muito no abuso mas não aprofunda muito nas questões, né que levam sobre isso acho que é assim que eu posso sem soltar nenhum spoiler bom, essas pessoas essas três pessoas esses três narradores eles vão se conectar por causa dessa casa isso já está bem claro acho que não chega a ser um spoiler e a gente vai começar a descobrir eu acho que me lembrou muito Verity que é da Corru que eu amo da Colin Hoover fiz resenha aqui no canal porque a gente não sabe exatamente quem está dizendo a verdade quem tem boa índole quem é mau cará enfim, né a gente não sabe ali quem está contando a história de verdade quem realmente aconteceu daquele jeito se é a versão daquele narrador então isso é bem importante eu diria para vocês que o final foi talvez o que eu menos tenha curtido porque a trama toda ela se carrega de um jeito que não tem como a gente não gostar então a minha nota com certeza vai ser quatro estrelas e por causa dessa questão realmente do utilização, né do termo assim da história não ter ido a fundo como eu esperei que poderia ir nessa questão de uma das personagens e algumas pontas também ficaram soltas mas eu acredito que seja pelo que eu andei pesquisando porque parece que vai ter uma continuação não sei se eu estou certa é isso, gente se vocês gostaram da minha resenha não esquece de deixar o seu like que é muito importante para mim que essa resenha chegue a ter outras pessoas que ainda não me conhecem não conhecem aqui o meu trabalho no YouTube eu sempre coloco lá na Amazon e no Scoob também sobre as minhas leituras vocês podem me acompanhar tem todas as informações aqui na caixa de descrição e claro vou pedir mais uma vez se vocês forem comprar esse livro em quinto no ebook na Amazon por favor comprem pelos meus links aliás qualquer produto que vocês forem comprar porque eu recebo uma pequena comissão e vocês não pagam nada mais por isso e apoiem o meu trabalho aqui nesse canal eu vou ficando por aqui deixando um beijo grande para vocês essa indicação de leitura que é bem bacana mas já aviso a vocês se tiver um momento frágil repito melhor deixar essa leiturinha para depois ou nem fazer ele procurar outras obras tá beijo grande eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo pessoal tchau tchau